Hora da indecisão? Diabílio de Carvalho? É noite, hora do amor, e eu vou para encontrá-la, pensando em confessar tudo o que penso dela, pensando em lhe dizer da alegria singela, que me vibra no olhar e quase o peito estala. Penetro na varanda, a música na sala, o seu vulto moreno aguarda minha janela, beijo-lhe a mão de leve, e o gesto não revela a feliz emoção que me invade ao beijá-la. Em vão tento falar, foge a voz da garganta, e envolvendo num abraço o seu corpo de santa, osculo-lhe com ardor os lábios de mulher, pois o idioma do amor só é belo se é mudo, e sinto que num beijo eu já lhe disse tudo, sem precisar dizer uma frase sequer.